O presidente Lula voltou a criticar a ação militar na faixa de Gaza e chamou o governo de Israel de irresponsável. Lula esteve em Buri, a cerca de 260 quilômetros da capital paulista, numa fazenda doada ao governo federal pelo escritor Hadouan Nassar. O local acolhe mais de mil estudantes universitários em cinco cursos de graduação. Lula veio ao interior de São Paulo para participar da cerimônia dos 10 anos do campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos. O presidente anunciou quase 80 milhões de reais em investimentos e voltou a fazer críticas ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pela ação militar na faixa de Gaza. No final de semana morreu mais 70 pessoas na faixa de Gaza. A semana passada morreu mais 90. E quem é que está morrendo? É soldado? Não. É terrorista? Não. Quem está morrendo? São mulheres e crianças que são vítimas dos ataques todo santo dia de um governo que já foi condenado pelo Tribunal Internacional. E não é o povo de Israel, porque o povo de Israel também não quer guerra. O povo de Israel quer paz. É o governo que é irresponsável e não tem sequer respeito pelas decisões da ONU. Em fevereiro deste ano, Israel já havia declarado Lula persona non grata após o presidente brasileiro comparar as ações de Israel em Gaza ao extermínio de judeus na Segunda Guerra. Ou seja, Lula não é mais bem-vindo em Israel. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução que determinou cessar fogo imediato na faixa de Gaza. Mas o conflito segue sem solução. Ao final do evento, no interior de São Paulo, Lula embarcou para o Rio de Janeiro. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.